Fala pessoal, bem-vindo à aula 66 de Programação em C. Nessa aula aqui nós vamos aprender como passar um ponteiro para uma função. Então vai ser basicamente funções e ponteiros na mesma aula aqui. Então vamos ver. Primeiro de tudo aqui, vamos dar uma olhada nesse código que a gente já tem escrito antes da gente começar a entender o que está sendo feito aqui. Então nós temos aqui a declaração, nessas duas linhas, declaração de duas funções. Aqui nós criamos uma função chamada teste de pinteira que contém o valor de 1. E aqui nós criamos um ponteiro chamado pTest. E esse ponteiro está apontando em quem? Na nossa variável teste. Então esse ponteiro aponta na variável teste. E aqui nós damos um printf no valor da variável teste. Então pergunta, se eu der um printf do jeito que está aqui agora, se eu der um executar, o que vai sair na minha tela? Vai sair a minha variável teste, que tem o valor de 1. Então vamos confirmar isso aqui? Está aqui, o valor de 1 saiu ali. Agora vamos dar uma olhada nessas duas funções, porque aqui vai estar a chave dessa aula aqui. Essa minha função, vamos perceber, as duas são de tipo void, ou seja, elas não retornam nada. Uma chamada teste variável, e a minha função teste variável recebe como argumento uma variável inteira. Que eu estou chamando ela aqui de x, recebe uma variável inteira. E todo o trabalho dessa minha função é apenas adicionar 1 à variável x, ponto final, é isso que ela faz. Agora, a minha função teste ponteiro recebe um endereço de memória. Está vendo aqui? Ela recebe um ponteiro. O ponteiro contém um endereço de memória. Então isso é o que ela recebe. E o que é feito dentro dessa minha função é adicionado 1 ao valor que esse ponteiro está apontando. É isso que é feito nessas duas funções. Então as duas funções são muito parecidas, basicamente elas fazem a mesma coisa. A única diferença é que uma recebe uma variável e a outra recebe um endereço de memória, um ponteiro. Então agora vamos brincar com isso aqui. Passar dessa parte, antes de eu dar esse printf aqui, a gente deu esse printf no início e o número 1 saiu na tela. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, teste variável e vou passar a variável teste. Essa linha aqui, que nós estamos chamando a nossa função teste variável, o que está acontecendo? Eu chamo essa função, passo para ela a minha variável teste e essa função adiciona 1 ao valor da variável teste. Aí você pode falar assim, a minha pergunta vai ser, o que vai sair aqui? Aqui vai sair o número 1 ou vai sair o número 2? Vai sair o número 1 porque aqui eu disse que é 1 ou vai sair o número 2? Porque nessa linha aqui, quando eu chamei essa função, o valor 1 foi adicionado à variável. O que vai sair aqui? Vai sair o número 1. Então a pessoa deve executar aqui o número 1. Mas foi interessante, a gente já vai entender por que isso aqui acontece. Muito interessante isso aqui. Agora vamos mudar. Em vez de eu chamar a minha variável teste variável, Eu vou chamar a minha função teste ponteiro. E o que essa minha função teste ponteiro recebe? Recebe um ponteiro, que é isso aqui, pteste. Então eu vou passar pteste. Agora aqui vem a pergunta, outra coisa importante. Eu vou passar pteste escrevendo asterisco ou eu vou passar pteste dessa maneira aqui, sem o asterisco? Eu vou passar sem o asterisco. Por quê? Essa minha função, ela recebe o endereço de memória. Para eu passar o endereço de memória, eu tenho que passar o meu ponteiro sem aquele asterisco. Se eu jogasse esse asterisco aqui, eu estaria passando o valor que esse ponteiro está apontando. E eu não quero passar o valor, eu quero passar o endereço desse ponteiro. Então eu vou passar sem o asterisco. Agora eu vou jogar um comentário. Eu vou fazer essa linha aqui. Um comentário, ou seja, essa linha agora aqui está sendo exclusa aqui no meu programa. O programa não vai executar essa linha. E agora a pergunta é, dessa vez, esse printf vai sair o número 2 ou vai sair o número 1? Ou seja, essa função aqui, ela vai realmente alterar o valor dessa minha variável aqui? Ou não? Vai ficar a mesma coisa que aconteceu na opção acima. Na verdade, vai alterar. Então se eu der um executar aqui, olha só, o número 2 foi alterado. E aí vem a pergunta, por que isso? Por que isso acontece? Então basicamente, quando nós passamos uma função que recebe como argumento uma variável, o que acontece no nosso programa por trás da cortina que a gente não vê aqui, uma cópia, olha só, uma cópia dessa minha variável test é feita e é passada para a minha função variável. Então eu vou até falar isso aqui mais devagar, porque isso aqui é importante. Nessa linha aqui, nessa linha que eu acabei de marcar, quando eu passo para a minha função, a minha variável test, que está aqui, eu passo para a variável test, nessa chamada aqui, quando o programa pula para essa função aqui, isso aqui é uma cópia, é uma cópia da minha variável test que eu fiz aqui em cima. Então agora, o meu programa tem um espaço da memória para essa variável test, que tem o valor de 1, e essa variável aqui, ela está em um outro endereço de memória, e o valor que for alterado nesse outro endereço de memória, ele é totalmente independente dessa aqui. Então agora eu tenho duas variáveis, uma é essa aqui e a outra é essa aqui, são duas diferentes. Como que eu posso provar isso? Olha só, eu vou dar um printf aqui, vou dar um printf na minha variável x, certo? Então eu vou dar um printf na minha variável x. Vou fazer isso aqui em um comentário. Olha só, eu chamo essa minha função, essa função vai aumentar o valor da variável que ela recebeu em 1, e vai dar um printf no valor dela. E depois aqui, quando essa função é executada, o programa retorna aqui e executa um printf na variável test. O que você vai perceber é que nesse printf aqui, a variável x vai ter o valor de 2, por quê? Ela recebeu a variável test que tinha o valor de 1, adicionou mais 1 no valor dela, e deu um printf, o que totalizou 2. O programa então torna a execução dele na função principal, e na hora que ele chega aqui, ele vê a variável test. A variável test tem o valor de 1 a todo momento. É uma variável independente dessa aqui. Então vamos dar um executar. Olha só, 2 e 1. Só que você veja que são duas variáveis diferentes. Isso aqui é uma cópia. Agora, quando eu chamo a minha função teste ponteiro, não existe uma cópia. O que eu estou passando para a minha função é um endereço de memória da minha variável test. Então nessa função aqui, quando a minha função recebe esse px aqui, esse ponteiro, eu estou basicamente dizendo, pegue esse endereço aqui que está na memória, no meu computador, eu quero que você vá lá e adicione 1 no valor que tiver naquele endereço de memória. Isso quer dizer que nessa linha aqui, nós estamos indo direto na fonte. Nós estamos indo no endereço de memória da minha variável test. É por isso que quando eu dou um printf chamando essa aqui, o valor 2 vem na tela. Aí você pode falar, pô, mas isso aí é uma complicação, por que eu tenho que fazer isso? Aqui vem uma coisa interessante. Obviamente que nesse caso aqui, o nosso programa, a nossa função recebe como argumento apenas uma única variável, uma única variável que contém, pega 4 bits da minha memória RAM. Mas vamos imaginar que essa função aqui, recebesse milhares de variáveis. Que essa função, não vamos falar em número de variáveis, vamos falar em megabytes. Vamos supor que essa função, o argumento que ela recebesse, fosse, vamos dizer aqui, 100 megabytes, correto? 100 megabytes é o argumento que ela recebe. Você imagina um programa sendo executado, e a cada vez que eu preciso chamar aquela função, 100 megabytes da minha memória RAM vão embora só para fazer aquela execução. 100 megabytes. E vamos supor que essa função tenha que ser executada diversas vezes. É uma função crucial do meu programa, e a todo momento aquela função está sendo chamada. Esse programa vai comer a memória RAM do seu computador. A cada vez que a gente precisar utilizar essa função, que o seu programa fizer isso, ele vai ir lá e vai arrancar 100 megabytes, e falar, eu preciso de uma cópia de 100 megabytes. Ou seja, você tem agora a sua variável original, que está ocupando 100 megabytes, todas aquelas variáveis, que não seriam só uma. Você teria um conjunto de variáveis ocupando 100 megabytes, e você fala assim, agora, faz uma cópia de todas elas, então agora você já tem 200 megabytes que foram embora, apenas para fazer essa função ser executada. Ao invés de fazer isso, eu posso passar um ponteiro, o endereço de memória dessa maneira, em vez de eu estar pegando 100 megabytes, eu vou estar passando, ocupando um espaço de memória muito menor na minha memória RAM, o que faria o meu programa muito mais eficiente, o que ocuparia muito menos recurso do meu computador. Então, está certo. Isso aqui foi a parte teórica da parte de funções e ponteiros, isso aqui é só o início. Na próxima aula, nós vamos fazer agora um programa em si, um programa real, que vai utilizar funções com ponteiros. Como sempre, não deixe de checar a página no Facebook de aluno para aluno, não deixe de se inscrever no canal, e cheque também o pessoal do BRPentest. Até mais, te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 67, com mais programação. Até mais. Tchau, tchau.